Olá pessoal, estamos de volta com um novo vídeo Hoje vamos olhar aqui um sistema de água que eu coloquei para cada bomba que ela não está funcionando bem Está chegando pouquinho Acredito que seja a bomba que esteja com ar E a gente vai dar uma consertada lá e mostrar para vocês Tudo está rodando lá, mas Está chegando muito pouco Olha aí Chegou bacana agora E virou a mangueira Olha quando virou Ela seca Ela está chegando pouco Por causa que está com ar Não sei que lá tirar o ar E mostrar Como eu coloquei essa água Para encher esse fosso Eu fiz um furo Na mangueira O que acontece de ela desemendar lá embaixo Como ela está dentro da água aí Ela não vai ter como puxar a água daí Ela vai entrar aqui Deixa ela sugar de volta Vou mostrar para vocês O vento está grande aqui hoje Mas assim mesmo O tempo está ventando Estava chuveiro daqui a pouco É uma formação como está pesada Está bonito Não é chuva que está chumando aqui Que não tem vento A gente saiu de casa Eu estava um pouquinho mais Está bem famosa Está chovendo aqui Já está chovendo ali Para o lado de Palmeira Vai vir a Lagoas aqui Palmeira dos Índios Eu acho que está chovendo Em Palmeira mesmo É para estar chovendo Para lá É dentro da instaladeira Não tem chuva Mas está dando uma garoa Está garoa Vamos descer lá embaixo Para o lado da rainha Ali está limpo Está tudo limpo Claro Não, mas aqui Eu tenho que ver aí Vou andar na terra Eu vou estar com isso Bacana, né? E esse pé de coco aí, velho? Ele tem um ano só Ele é bem chouxinho O bichinho Comecei a botar água no verão Agora o verão Estou lindo com a água nele Sempre eu boto embaixo Acho que é que nessas patatas velhas aqui Boto aqui Boto aqui Botei o estume de gado ali Aí vai ficando uma terra Bem fértil O arredor dele aqui Adubado a ele Ele sai rapidamente E ele não faltando água Daqui a um ano e pouco Ele começa já Eu coloco a coco Esse está aí O outro como era maiorzinho Era um pézinho mais Mais grandinho, né? Ele era mais forte Que esse aí Aí ele está bem maior Tudo verde, né? É choveu aqui Tá, tudo verde Mas se o cara tivesse água Se o cara tivesse água Eu acabei de atravessar Aquela nuva ali Era É, olha aí Eu estou vendo Pro lado de cá, né? É, olha aqui, ó Bota pra você A desvelheza A desvelheza A desvelheza A desvelheza É tudo de idade só Esse daqui está maiorzinho, ó Quase quando eu prontei ele Ele era já mais Eu também Era mais forte, né? Nem que esse é o mais forte Ó, mas essas flores aqui O pessoal fala que é boa Aqui, médio E é? Eu acho que tem uma Uma abeia assim Entubi nela agora As abeias gostam dela, amigo Cadê? Foi embora, Fê? Eu só não sei o nome Dessa abeia aí Foi não embora Vai estar aqui a abeia ainda Ó Tá mesmo, ó A abeia é verde, né, moito? É, né? É verde ela, ó Verdeada É uma flor bem bonita essa É uma daqui, ó Aí, a água está chegando boa Estão vendo aí, ó Ela chega assim A gente está com ar ainda, né? Chegou uma bolha de ar Ela chega assim De sempre direto Ó, outra bolha, né? É A gente está forte aí Para a gente ver o posto Está boa O posto estava a semana todinha Sem água Ontem eu ajeitei Que tinha falta de energia Não tinha água E esse posto precisa ampliar, né, pai? Esse posto aqui Tem que estar cheio direto Que é para nós irrigar a roça, né? É, precisa fazer um palito Mais para lá, né? É, vamos aumentar mais ele um pouco Vamos cavar ele mais aqui Cortando aqui de bando Um pouquinho do lado de cima Que eu não quero cortar Perto do coqueiro, não Matando uma barreira aqui, né? Vou fazer ele mais comprido Para lá, para frente, né? E ver se afunda mais um pouquinho nele É, aqui ele está aí Só tem cinquenta centímetros daqui Só cinquenta e lá no barco de funda? Claro, é até uns oitenta ou um metro No máximo, né? No quanto mais fundo Deve ter um Talvez ter um metro Acho que nem tem É Aí nós vamos afundar ele E vamos jogar um barrinho para lá Ficar mais largo No paredãozinho E vamos dar uma funda nele E aumentar para lá Deixar ele mais com o pelo E aí Essa água é exposta, né, pai? E aquela Aquele corta-vental ali com bomba? Já suga lá para o outro E a manda, né? Como ele está com água Vamos mostrar aqui O sistema como é Ele está com pressão Porque está jogando lá para cima, né? Mas ele para Acabou da água Sai no ar, né? Esse anabomba aí Acho que está ficando, né? Esse aí Ela não consegue puxar bem, não Olha Eu estou achando que Aquele já estava subindo aqui, né? É O corta-vento roda Bastante agora, né? Agora está bacana Isso aí é Chuva daqui a pouco Do lado de cá É Chuva está vindo para cá Chuva está vindo do lado da chuva para cá Agora ele está bom já, né? Tem ainda, viu? Tinha Tinha Olha Olha Está vendo? Tem que deixar ele puxar É lá nessa mangueira Tem É mesmo Segurando aqui Ele está com um intervalo grande, né? E aí Como é que Só tem um pistão puxando Como é que não resolve isso aí? Agora aí é um problema, sério Vem ser aqui nesse bicho aqui, ó Nessa válvula daqui Ela deve estar alguma dança na válvula Está com um pistão puxando Ó Veja bem Aqui é três pistões Como ele está rodando assim A pele está quase direto na água É Está Deixa eu filmar o corta-vento ali na frente, né? Para o pessoal ver como ele é Olha aí Olha aí Cuidado aí Esse sistema de bombeamento é ruim bom, né, pai? Só que aqui ele deu um problema básico, né? É questão de manutenção mesmo Vou trazer uma mangueira, mangueira Vou botar aquela água que está chegando E vai derramar ali Aí ele sai com alguma suja O que é que a gente tem que pegar de cima? Essa mesmo Essa não era? É Essa aqui vem lá de cima E com a pressão que ela voe, né? Ela podia até Vou segurar aqui Porque ele não rola E aqui agora é emendar a mangueira de cima, né? Que tem pressão por causa da ladeira Aqui ele está puxando já, né? Na sucção, tá Está puxando? Olha aí Olha aí Olha aí Vou pegar de cima Vou abrir o outro bico aqui Quando eu botar ela aqui Ela vai jogar com a pressão forte Olha A pressão aí é bastante, né? É Aí colocando a mangueira da ladeira Na sucção Vai sair lá na bomba, né? Pra ver se dá uma limpeza É E a chuva chegando já em nós Olha aí Vou pegar de cima da ladeira É, me estira, véi A chuva está chegando mesmo, né? Tá O bico do lado está jogando bem pouquinho, né, véi? Tá A chuva está jogando muito grande nessa bomba aí Tem 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 que abrir ela, né? Vamos passar ela aqui para ela não atirar, né? É Agora vai ser quase Eita, rapaz Vai pegando aqui, né? Tem que ir na chuva, ó Vamos ver Vamos andar aqui Pra não correr lá para a casinha E lá na grava, né, véi? Hum Tá 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 Tchau 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 vamos subir para lá para nós ver como é que tá lá né é o rodando ele tá né tá vamos lá pessoal vim mostrar aqui a vocês o resultado da bomba não deu muito certo nós teremos entupido aqui ela ainda ficou ruim tem que trazer uma chave para eu desapertar ela e a limpar direitinha a parte de baixo a sucção dela que tá ruim ela tá chegando fraquinha não pode estar parado lá tá rodando muito pouquinho aí veja que a água fica só merejando aí ó e ela tem um espaço de tempo demora por causa que ela tá voltando a água para baixo um pistão deixa não deixa vim fica voltando e o outro vem agora é 3 né no caso tava fazendo a velha de só um tá rodando lá um pouquinho mas aí né e aí tem que abrir o casco da bomba né é bem fácil de dar manutenção dela fácil mesmo é bom filmar também né quando for fazer essa manutenção é olha se eu tivesse trazido uma chave pelo menos um alicate eu ia ajeitar ela logo porque ficava enchendo o barril nela completava pelo menos ela mantém sossegado isso aqui mas faltando assim é perito tá ruim e pois é isso aí gente o vídeo é isso aí nós mostrando lá que nem foi de um vento bacana naquela hora e depois a gente vinha fazer manutenção nós mostra pra vocês espero que vocês gostem aí do vídeo um vídeo simples quero agradecer também a todos e ao membro aí do canal muito obrigado aí por ser membro aí vocês que estão que são membros um abraço para todos aí é isso aí então uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo Deus quiser